Na casa do senhor, não existe satanás Jô, satanás, jô, satanás Nesse vídeo aqui, vou comentar, obviamente, sobre o patético debate que houve a prefeitura de São Paulo ontem O debate do Estadão Debate muito mal tocado pelo Estadão Verdade precisa ser dita Permitiu que ele se transformasse em um circo Mas quem estava à procura de entretenimento e não de propostas, encontrou Foi um debate rechado de entretenimento E isso vai permitir que a gente faça algumas reflexões interessantes sobre o estado político de São Paulo e do Brasil Eu acho que vocês vão gostar E vou até declarar meu voto Bora, roda a vinheta Amigos, antes de continuar, tá? Se você acha que, assim como eu, a ignorância venceu e que o campo da direita é absolutamente, vamos dizer, desértico em termos de ideias Assina a revista Valete Tem algo sendo produzido, tem algo de novo aí, tá? A tiragem já está começando a ficar grande A gente está produzindo mais de 5 mil unidades por mês Tá? Para a revista de cultura e arte Com a densidade da Valete, ela já é maior do Brasil Ela tem, vamos dizer, uma tiragem já maior do que a Cult Aí o nosso objetivo é pegar a Piauí Que é uma revista tocada por banqueiro De esquerda E nós vamos chegar neles no momento certo Mas, por enquanto, já estamos aí fazendo nosso papel E vamos começar a interferir na cultura Então, assina o clube e ganha uma Valete Assina a Valete Vem que faz parte, tá? Mas vamos lá Esta cena que você está vendo agora É a cena distintiva do debate O Boulos Indo para cima do Marçal Tentando pegar uma carteira de trabalho Que o Marçal usou para fazer a trollada O Marçal é um grande comunicador Todo mundo sabe disso É um sujeito que vive através da comunicação E através das suas qualidades Como, vamos dizer, um convencedor Ele consegue tirar dinheiro dos outros Fazer os outros pagarem cursos Os outros se constrangerem ao redor dele Em geral, as pessoas compram produtos muito ruins Eu já falei dos livros do Marçal Inclusive, dos conteúdos dos cursos deles É um negócio pobre Mas a inteligência dele não está no produto A inteligência está em convencer a pessoa a comprar um produto Me parece muito Aliás, vocês já devem ter assistido o Lobo de Wall Street Aquele momento em que ele fala Me venda essa caneta Em que era muito pouco sobre vender a caneta em si Sobre as qualidades da caneta Mas sim sobre o que você gera no outro A caneta, ela se torna apenas um veículo Para algum conjunto de sensações Que você gera na pessoa É quase como se fosse o produto ou serviço contratado Um pedágio que a pessoa paga Para estar próximo de algo que ela gostaria de ser Ou de ter nela Então, esses caras que são bons manipuladores Sabem fazer isso E o Marçal, ele é muito bom nisso Inegavelmente E ele foi para o debate com esse objetivo Assim como o outro, ele queria fazer o meme Do dedo do nariz, lá do cheirador Agora, ele queria trabalhar o meme da carteira de trabalho Então, ele foi ter um duelo com o Boulos E ele sacou uma carteira de trabalho E falou que era o Padre Kelmon E o Boulos caiu no truque O Boulos foi bem trouxa E caiu lá no truque E na prática Entregou para o Pablo Marçal o que ele queria Que era um meme Vejam, amigos Eu conversei com gente ontem Gente interessante Que está trabalhando com campanhas ao redor do Brasil Falei, cara Essa tática não é nova A gente precisa entender que o Trump Utilizava coisas não desta natureza Não tão bizarro Mas o Trump era isso Um clown nas eleições de 2016 E o Bolsonaro não precisou fazer isso em 2018 Porque ele tomou uma facada Ele não participou dos debates E nem é da natureza do Bolsonaro fazer isso Na verdade a capacidade de comunicação do Bolsonaro Por mais que ninguém fale Pô, ele é muito carismático Ela é ruim Ele tem um carisma natural Ligado à persona dele Mas ele como comunicador Como convencedor Ele é péssimo O Bolsonaro como orador Ele é, eu diria, lamentável Mas, né Enfim Tem quem goste Vamos lá O lance Esse papel Que surge com o Trump em 2016 Ele está, vamos dizer Sendo executado para valer Pelo Marçal agora Em 2024 E as pessoas estão adorando No entretenimento Ele gerou um buraco negro de atenção Ou seja Todo mundo quer ver o que ele fala Quer acompanhar Qual é a próxima aventura Qual é a próxima brincadeira dele E todos perguntam Ele vai conseguir vencer Veja No campo do antipetismo Ele é o cara mais comentado Fato Para uma pessoa que É de esquerda Ele é odiado Fato E isso está previsto no estilo Agora São Paulo tem um eleitor Que está no meio termo Eu volto a colocar Um eleitor feminino Um eleitor de classe média Um eleitor mais instruído Que não necessariamente Vai comprar isso Ele pode até comprar Entretenimento Mas eu não sei se ele vota Essa é a grande dúvida Que todos estão tendo E por isso está todo mundo Aguardando as pesquisas saírem Para ver se funciona Porque Se funcionar Nós teremos um segundo turno Entre Pablo Marçal E Guilherme Boulos E se o Pablo Marçal Vira um grande trend E consegue colar Vamos dizer O radicalismo que o Boulos tem E o Boulos é um radical E a gente nunca pode esquecer disso Ele Possivelmente vence as eleições O que é por si só bizarro Eu escrevi ontem um textão No Twitter E eu queria comentar sobre isso Porque A direita ter comprado Um picareta E esse cara assim A gente se esquece Porque como nós brasileiros Levamos tudo na brincadeira E inclusive levamos coisas sérias Na brincadeira Nós nos esquecemos Que nós vamos Arcar com as consequências Das nossas escolhas Especialmente Das nossas escolhas brincalhonas E o Marçal É uma dessas escolhas Que as pessoas estão tomando E ela é Basicamente O fim de um ciclo E eu coloco isso Como o fim do ciclo Porque Se em 2013 Ele morreu A gente fez inclusive Uma edição da Valete Falando sobre o fim de 2013 Em 2014 Que foi o surgimento do MBL O surgimento das primeiras Manifestações da ANGPT A gente pode colocar como Marco do surgimento Da direita brasileira Em 2014 E morre agora Em 2024 Nessa participação Da eleição do Pablo Marçal Porque o Pablo Marçal É a subversão De todos os sonhos De 2014 Em 2014 A ideia é ter uma direita Séria Inteligente Muito aguerrida Muito aguerrida Incorruptível Até porque em 2014 Foi o único que surgiu A Lava Jato Então é uma direita Incorruptível Com valores morais Muito altos Muito séria Muito inteligente Capaz de enfrentar Um pinguço Um clown Um palhaço Que era o Lula E essa direita Muito valorosa Seria em certos Termos Radicais Mas ela precisaria Radicalizar Porque para alterar O destino De um país Corrompido Como o Brasil Você precisaria Fazer coisas Muito sérias E aí surge Aquela direita Aquela dorita Derruba a Dilma Aquela direita Apoia a Lava Jato Elege o Bolsonaro E ela passa A virar uma paródia De si próprio O Bolsonaro descobre Que as pessoas Queriam entretenimento Político O Calucho Na verdade descobre Que as pessoas Queriam fingição Elas queriam um radicalismo De fancaria Ou seja Se eu ficar gritando E falando certas coisas Não importa se eu seja um ladrão Não importa se eu sou um pilantra Não importa se eu não acredito naquilo Se eu sou esquerdista Até onde Se eu era o Alexandre Frota Se eu era o Silas Malafaia Não importa meu passado Não importa o que eu faço Não importa se eu sou ladrão O que importa é se eu entrego Vamos dizer Um entretenimento político barato Então Essa conversão De um processo idealista Que surge em 2014 Em piada Em uma paródia Se próprio Aconteceu no governo Bolsonaro Os 300 Da Como é que chama Daquela moça Da Sara Winter São um exemplo disso O surgimento Do Paulo Cogos É um exemplo disso Então que coisa vai Entrando entretenimento Bizarro 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 Até que vem uma pessoa De fora da política Que nunca foi de direita É um enganador É um cara Que foi condenado Por participar De uma quadrilha Que roubava velho Roubava os velhinhos Lá Com Trojan O Paulo Marçal Arrumava os dados Das pessoas Que recebiam o Trojan E aí roubavam As senhas de banco dele E aí roubavam O dinheiro das pessoas Ele aí participava disso Né Não precisa entender Esse cara A direita Falou Não não É ele Né É ele E a direita Então resolveu brincar Né Vamos nos divertir Com ele Então é um cara De fora Que entendeu Assim Sem compromisso Nenhum Que ele precisa Entregar um entretenimento Na forma de comunicação Sem compromisso Com absolutamente Nada E aí a direita Enfim A prova Que ela se torna Vamos dizer Uma farsa total Uma comédia total Ela naturalmente Caba Ela está esgotada E é isso que a gente Está vendo O fenômeno Da direita brasileira Está esgotado Os radicalismos Todos Aquilo meu Que morreu Ainda que o espaço Eleitoral Para a direita Política web Está dado Então é paradoxal Que eu falo Olha Existe uma direita Política Nas redes sociais Que está aí E a gente vai ter Que lidar com ela Membela incluso E ocupa um espaço E a gente pode falar E metade do eleitorado Do Brasil Hoje flerta Em maior ou menor grau Com essa direita Mas ao mesmo tempo Essa A força transformadora Dela morreu As agendas morreram O moralismo conservador É tudo fake Normalmente são Gays enrustidos Ultraconservadores E homofóbicos É o pastor evangélico Que come o próprio Sei lá O obreiro dele Mas é Conservador cristão É o ladrão Anticorrupção A direita é isso Porque obviamente Esses influenciadores As lideranças Perceberam que é fácil Enganar o público É fácil enganar Os seguidores dessa maneira E assim E está tudo bem O Valdemar percebeu E falou Toma um partido Para vocês brincarem disso E naturalmente A energia das pessoas Que deviam ser deslocada Para uma transformação Sera no Brasil Ela está sendo deslocada Para brincadeira E o debate ontem Foi sintoma disso A gente brigava muito Vocês conhecem a MBL Nós somos muito aguerridos nisso Mas eu estava falando Ontem No grupo interno nosso Com o Beraldo Com o Kim Com o Guto Com o Arthur Com a Amanda Tipo Vale a pena brigar Eu não vou apoiar Um sujeito desses Um Pablo Marçal Nossa luta agora É contra o Boulos E tal Mas assim O que que eu vou fazer Eu outro dia Eu estava No enterro do meu avô E uma prima minha Que eu adoro Adoro, adoro, adoro Mãe do primo meu E adoro eles Ela estava se divertindo Com piadas do Pablo Marçal O Pablo Marçal disse Que ia acabar com o Boulos E tal Ou um amigo De infância meu Mandando vídeos Ah Renan Vocês tinham que apoiar Esse cara Porra cara Tá difícil né Quando assim Quando as pessoas Estão com vontade Mesmo de acreditar Não há o que se fazer Foi igual 2018 Com o Bolsonaro Acredita e sejam felizes Nosso ponto É só esse A gente avisou A gente alertou A gente não comprou isso Não nos incluam nessa merda Quando der merda Eu sei que vocês vão vir a público Tentar justificar Igual os juízes ficaram com o Bolsonaro E alguns poucos vão falar É pois é Fiz caca né E a gente vai estar aqui Inclusive para acolher vocês E tal Porque É da vida Mas Desanima bastante Saber que Sabe O Brasil O Brasil é um país Que tem tantos desafios Um país Que tem Vamos dizer Tanto trabalho a ser feito E a gente Não consegue sair do lugar É uma desgraça Mas é isso Vamos dizer É isso que eu tiro do debate Eu sei que nos comentários Vai ter gente boba De QI muito baixo Ah faz o M Não sei o que Mas Enfim Façam o que vocês quiserem Sejam felizes Vocês tem razão Sigam suas emoções Igual um cachorro Segue Igual um Um orangotango Segue Sabe Siga a emoção Seja guiado Pelos gatilhos Do Marçal Você vai longe Cara Eventualmente você até Destrava aí Teu mindset Valeu galera Esse foi o meu recado Beijos e abraços Para todos vocês